Fala galera, Guilherme Trindade aqui, mais um vídeo do canal RTF. Não sei se tu já tá inscrito aqui, mas se não te for, se inscreva! O assunto escolhido pra hoje é como fazer uma bandagem usando as bandagens mais curtas, aquelas de 2 metros, que você encontra com bastante facilidade praticamente em qualquer loja de atividade física, até nas lojas de tênis, tem uma bandagem lá. Aquela não é uma bandagem adequada, a bandagem pra você fazer uma proteção legal pra sua mão é de pelo menos 4 metros de comprimento. Mas existem alternativas pra você fazer com as bandagens mais curtas, as bandagens de 2 metros, que são bem baratinhas. Então, confere o vídeo aí e bora lá! Então galera, antes de começar explicando pra vocês, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e comenta aí galera, vamos interagir com o pessoal aqui no canal RTF. Ih, não posso deixar de me esquecer, não posso deixar de me esquecer? Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal RTF. Galera, pra fazer essa bandagem com as bandagens de 2 metros de comprimento, você precisa usar ao menos 2 bandagens por mão. Isso aí, 2 bandagens pra cada mão. Ou seja, ela é baratinha essas bandagens de 2 metros e você encontra com muita facilidade. A dificuldade de encontrar as bandagens de 4 metros e o preço que torna-se mais difícil você conseguir. Mas essa aqui você encontra facinho e é barata. Bora lá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui com a bandagem é fazer aquela almofadinha que eu já fazia com as bandagens de 4 metros. Então eu pego aqui e junto lá ó, uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco voltas. Eu deixei aqui um espaçamento de mais ou menos um dedo, como se eu tivesse o quinto dedo aqui, mas não tem. Então eu puxo ela aqui e olha só que eu tenho aqui um travesseirinho. Então tá show de bola. Ajeito ele aqui. Sobrou mais um cheirinho aqui da bandagem. Completei a sexta volta aqui agora. Fiz mais uma volta e mais meia e mais meia aqui. Ajeito ele pra ficar bem alinhadinho. E olha só onde é que eu venho com ele ó. Bem na área de impacto. Onde eu dou pato com o soco. Eu digo, eu costumo dizer que é o ataque da mão. Porque é onde eu... É o ponto de maior contusão. Então, coloquei aqui, encaixei bonitinho. Olha o meu polegar aqui ó. Eu venho e seguro aqui pra conseguir fazer a primeira volta. Tá? Então eu fiz a primeira volta ó. A primeira volta eu passo por cima do meu polegar mesmo aqui ó. Prendendo a metade da espuma. A metade do travesseirinho aqui. A metade pra frente e a metade pra trás. Então aqui ó. Metade do travesseirinho. Beleza? Apoio aqui pra tirar o dedo ó. Tirei o dedo e ajustei. Passei a segunda metade. Prendendo a parte anterior do travesseirinho. Agora só ficou bem presinha. Só dou uma ajeitadinha aqui ó. Passa aqui pra dentro. Dobra aqui. Dobro. Dobro. Essa parte é só pra ficar confortável tá? Não é que tem que ser assim tá? É uma questão de você fazer ou não. Vai da sua necessidade. Então fixei ela aqui. Eu vou vir pra cá. E vou dar uma firmadinha aqui no meu punho. Eu gosto de fazer uma volta no polegar pra baixo. Eu pego aqui ó. E passo uma volta no polegar pra baixo. Sempre puxo o polegar pra baixo. Por quê? Porque quando você usa luva de boxe pra treinar. As luvas de boxe nunca deixam você deixar a tua mão bem fechadinha. Você sempre fica com o polegar um pouco aberto. E muitas vezes quando você vai de serigolpes, esse dedo engancha na guarda do seu adversário. E acaba dando luxações aqui na articulação do polegar. Então eu procuro sempre fazer uma, às vezes duas voltas pra estabilizar esse polegar aqui. O mais próximo aqui da minha mão. Pra evitar um pouco essas lesões. Não que vai impedi-la. Mas de algumas vezes ela deixa bem mais seguro. Peguei a primeira bandagem. Eu tenho aqui a almofadinha na área de impacto. Dei uma firmada muito superficial no meu punho. Ela tá bem soltinha. Você vê que tem bastante mobilidade na mão. Então agora eu venho com aquela segunda bandagem. Essa sim vai ser a bandagem que vai conferir firmeza e estabilidade pra minhas articulações. Essa aqui ficou com um amortecimento de impacto e leve estabilização do punho. Aqui ó. Eu posso começar enganchando ela no meu polegar. E inicio de fato a minha bandagem. Eu, como eu disse antes, eu gosto de passar umas duas vezes puxando o polegar pra baixo. Pra baixo. Aqui ó. Você veja o que eu faço aqui ó. Puxo ele pra baixo e consequentemente pra perto da minha mão. Então, completei mais uma volta aqui no punho. Daqui eu vou lá cruzar entre os dedos. Isso aqui é o que vai conferir maior firmeza pros músculos da articulação da mão. Que é uma articulação bem complexa. São vários pequenos ossos que compõem a mão. Cruzo. Faço a volta. Vou lá. Faço a volta no meu punho. Novamente, escolho outro dedo pra passar por entre eles. Faço mais uma volta no meu punho. Vou lá no meu outro dedo. Faço a volta nele também. Faço mais uma volta no meu punho. E aqui eu termino reforçando e estabilizando bem a articulação do pulso. Olha só. Ficou bem grosso aqui. Eu mexo muito pouco. Tenho movimento, obviamente. Mas se eu quiser dobrar o pulso, eu já não consigo. Minha mão aqui ó. Fica um pouquinho apertada. É um pouco desconfortável essa parte. Pra circulação. Acaba ficando roxo depois dentro. Mas aí você vem aqui ó. E puxa eles pra dentro. Puxa eles. Puxa. Puxa. Dessa maneira você vai conseguir fechar melhor. Ele não trava a mobilidade dos dedos. Você consegue serrar melhor a mão. E não tranca a sua articulação. Pegou. Meu polegar está bem mais protegido. E eu consigo serrar minha mão. E eu tenho aquela almofadinha que eu sempre falo pra vocês. Olha só. Antes de bater qualquer parte da minha mão, eu tenho esse um centímetro mais ou menos mais alto. Em destaque da espuma. Aqui. Por mais forte que eu bata aqui, sempre vai haver uma distribuição de impacto entre os dedos mais próximos. Se eu bater com muita potência aqui entre o dedo anelar e o mínimo, ainda vai haver uma distribuição de impacto entre os dedos mais próximos. Ou seja, diminui bastante a possibilidade de eu ter uma lesão nesse ponto de impacto. Porque ele tem uma distribuição. E quanto mais distribuído ficar o soco, menor é a chance de você ter uma lesão na sua mão. O punho ficou bem firme. Eu diria que eu consigo bater diversas vezes no saco de pancada sem ter uma lesão. Óbvio, eu tenho que usar a luva de boxe. Sim, eu tenho que usar a luva de boxe. Mas só pra identificar, se você for ali fazer um treino bem levinho, você vai conseguir colocar alguns bons golpes sem ter o risco de lesão. Se você colocar a luva de boxe de forma adequada e bem firme, você quase deleta as possibilidades de uma lesão no treino de saco de pancada ou de manopla. Aqui tá uma ótima maneira de você fazer uma bandagem. Mesmo que você não encontre, ou até mesmo não goste das bandagens de 4 metros, você pega duas bandagens de 2 metros e faz uma excelente bandagem. Essa aqui é a bandagem minha, por sinal. Ela tá dentro da minha mochila. Eu uso ela só pra fazer a almofadinha. Eu pego as bandagens de 2 metros e uso ela só pra fazer o rolinho e fazer essa almofadinha aqui no ataque. E ainda uso por cima uma bandagem de 4 metros pra conferir o máximo de firmeza e estabilidade, pra aumentar o máximo possível o fator de proteção pras minhas mãos. Afinal, esse é o ponto total de impacto. No boxe eu não bato com os cotovelos, eu não bato com os joelhos, eu não distribuo os impactos com meus ataques. É só o ataque da mão, é só com os punhos. 100% dos golpes que você desfere de maneira legal vão ser contundentes ao seu punho. Tanto pra quem recebe o golpe, mas sim, também é uma chance de lesão muito grande pra quem tá desferindo o golpe. Então, de 10 em cada 10 golpes que você desfere no boxe, todos eles são conferidos com a mão. Beleza, galera? Espero que vocês gostem do vídeo. Se você ainda me segue lá no meu Instagram, arroba trindadeoficial. Hoje eu vou ficando por aqui. Até a próxima.